Bom dia, Plural. Conteúdo de qualidade no seu dia. Bom dia, leitores e leitoras do Plural. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2019. Nesta terça, a greve dos funcionários públicos do Estado completa uma semana. Ontem, cerca de 15 mil trabalhadores fizeram uma manifestação no centro de Curitiba para pressionar o governo. Os servidores também decidiram acampar em frente ao Palácio Iguaçu, a expectativa de que o governador apresente uma proposta hoje para os grevistas, que estão com os salários congelados desde 2016. Sob pressão com a série de publicações do jornal The Intercept Brasil, sobre a troca de mensagens entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, o judiciário começou a se preocupar com a forma como os magistrados estão se comportando na rede. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão que atua na transparência do judiciário, começou a votar um ato normativo que busca estabelecer parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário. O documento aponta uma série de recomendações de conduta e vedações aos magistrados tanto nos sites e plataformas digitais do Poder Judiciário, quanto nas contas pessoais de redes sociais e aplicativos de compartilhamento de mensagens. Uma das recomendações indica que os juízes devem evitar interações pessoais que possam suscitar dúvidas em relação à integridade, idoneidade ou imparcialidade do julgamento, especialmente com outros profissionais da justiça, tais como escritórios de advocacia, membros do Ministério Público ou partes em processos judiciais. O Plural conta hoje a história de mães e pessoas homossexuais que se uniram para ajudar outros pais a entender e aceitar a orientação sexual de seus filhos. E no início da noite de ontem, um incêndio de grandes proporções assustou moradores de Curitiba e Pinhais e causou cortes na energia elétrica da região. Um caminhão que descarregava querosene pegou fogo e explodiu, espalhando as chamas para um prédio de uma empresa em Pinhais, por volta das sete e meia da noite. O incêndio foi controlado às 22 horas. Curitiba terá céu com muitas nuvens e tempo úmido nessa terça. A probabilidade de chuva é de 10% e a temperatura oscila entre 13 e 22 graus segundo o CIMEPAR. Eu sou a jornalista Rosiane Corrêa de Freitas e esse foi o nosso Boletim Diário. Assine o Plural, compre os nossos produtos em loja.plural.jor.br e apoie o jornalismo local de qualidade. O nosso jornalismo só existe com a ajuda de vocês. Um bom dia a todos e até amanhã. Esse foi o Bom Dia Plural. Acesse, assine e fortaleça o jornalismo livre, leve e laico. E aí E aí E aí E aí